Amigos e amigas, vamos lá, hein? Mais um draft começando com o Van Basten, Icon Titan, maravilhoso, só 3 de fintas pra ele? Ritmo não tão legal? Ele tem um overall realmente absurdo, mas tem algumas coisas aqui que, né? Chute colocado, joga pro time, treinador técnico. Tudo bem, vai entrar aqui no time, que é uma cartinha, né, indispensável. Mas queríamos coisas tops hoje, por isso já peço seu like e sua inscrição. Isso aqui não é nada top, não. Isso aqui não é nada top. E, rapaziada, se vocês não assistiram o vídeo especial dessa semana, vai estar no card, se eu lembrar. Se não estiver no card, vai no canal e vê o vídeo do Messi último, ó. Vê se vocês vão gostar. Vamos lá, meio campo central. O Bernardo Silva já apareceu o nosso cérebro. O ataque tá fraco, tirando o Van Basten. Outro meio campo central, Pogba, que já foi muito marcante, né? Ultimamente o Pogba tá bem, bem, bem quietinho. E agora temos o Churan, que é interessante. Temos o Bruno Guimarães, que também é interessante. O Tio Varela. Hum. Bom, vamos aqui com o Bruno Guimarães, que essa cartinha dele é bem boa, né? Vocês viram quanta característica tem. Tem cinco de fintas. Ele tá com um pescoço gigantesco na foto, mas é uma baita carta. Essa é a verdade. Primeiro zagueiro do time. Bom zagueiro também. Ricardo Carvalho. Temos o Skriniar, que é brabo. Temos o Kohler. É, rapaz, vamos de Skriniar aqui, hein? Toninho aí, manda mais um zagueiro brabo, que eu gosto quando tem uma zaga fechadinha, tá ligado? É derbilitão. Uma zaga, assim, responsa, pra me ajudar, porque eu preciso. Na lateral direita, vamos Didi Lourenço. E na esquerda, quem será que vai vir ajudar o time? Nossa senhora, que beleza. Até que foi bom, vai. Até que foi bom o Robertson normal. Não é de todo mal. No gol. Nossa senhora! Ter Stegen, Tots Ultimate. Eu ouvi um... Aleluia, Doni. Me mandou um Tots Ultimate. Tudo bem que ela mandou outro dia aí também, mas sempre é bem-vindo. Caramba, Ter Stegen, pra fechar o gol, Tots Ultimate, ficou bonito, né? Mano, ficou bonito. Ficou bonito essa cartinha aí, ganhador do prêmio seleção da temporada. Bom, eu tenho muita coisa pra melhorar nesse time. Meio campo, eu precisava de mais um e dois atacantes aqui, pelo menos, tá? Pelo menos. Vamos ver se Doniê vai ajudar. E aí, ela manda mais um goleiro bom. Gersny. Lateral esquerdo também seria interessante, hein, Doniê? Até ela mandou. Camavinga. Deixa eu ver. Camavinga ou Robertson? Camavinga ganha no ritmo, ganha em tudo, praticamente. É, não tá fácil a vida pro Robertson. Não tá nada fácil a vida pro Robertson. Perde em tudo. Até que foi uma boa essa lateral esquerda. Vamos ver aqui na outra posição. Poxa, mais um lateral esquerdo. Cara, meio campo central, Doniê. Vamos focar, então, na meiuca central. Donali Tots? É isso mesmo? Eu não testei ele ainda, tá? Não lembro, eu acho que não. Cara, ele tem tudo acima de 90, tirando a finalização. Tem lançador, joga pro time. Pô, baita carta, hein? Lembrar que é lançador, faz só lançamento brabo com ele. Se eu tirar o Bernardo Silva, eu ganho mais 8 de entrosamento. Olha que doideira. Por enquanto, deixa assim. Hum, não foi de todo mal. Temos o Benaster aqui. Mas o negócio é atacante, mano. Se esse ataque ficar assim, meado, mais ou menos, eu vou ter que montar outro time. Não tem jeito. Precisava de dois SA poderosos. Tá, não foi ruim, mas também não foi bom. Essa é a verdade. Temos aqui o Vowler. Até que interessante, cara. Será? Ele tem um ritmo ok. Eu acho que o nosso ataque vai ficar muito pesado. Tem aqui o Ribeiri, mas também não é tão rápido. Assim, eles têm 90 de ritmo, né? Mas vocês estão ligados que tem cartinhas com 99 o tempo todo agora com os Tots aí que foram lançados. Ó, tá vendo? Inclusive vai entrar aqui pro time. A gente vai ter que botar ele lá de SA. Não tem jeito, mano. Deu o Piero. Uuuuh. Pai, tem um plano, hein? Ralandinho Tots. Não é o Tots, mas é brabo. Vou perder o entrosamento, mas não tem problema. E se eu botar o Bernardo Silva agora, acho que eu ganho um pouquinho também. Quer ver? Também não. Mas esquece. Diminui o entrosamento, mas o time fica bom. Caramba, a gente deu um jeito no ataque. Essa é a mais pura verdade. Tá. Vou pegar esse cara aqui mesmo. Ah, na verdade eu botei errado aqui, ó. É assim. Era isso que eu queria fazer, né? Tava no SA. É doideira, mano. Doideira. Deixa eu ver se o Van Basten faz SA pra gente. Ele faz. Ó. Ó. Nossa senhora. Fala sério, Doni A. Doni A, Doni A. E, mano. Nossa. Se vier mais um SA brabo, eu vou ficar muito feliz. Que coisa linda. Que coisa linda. Fechou, tá? Fechou, tá? Ó. Ó. Fechou lindamente, tá? Que coisa maravilhosa foi esse final aqui, gente. Olha esse trio de ataque. Pô. Vou ter que botar o título de novo. Trio de ataque poderoso. Porque, mano. Haaland Tote. Benzema Tote. E o nosso NQQ Tots Ultimate. Coisa linda. Ó. Só pra vocês terem uma ideia, a gente fez 93 de classificação, mano. Que que foi isso mesmo? Foi bizarro. Senhor Clope. O professor Clope é o nosso treinador Clope. Né? Clope, Clope. Que sim. Enfim. Ele é brabo. Ele é o nosso treinador. E aí? Será que esse time vai dar liga? Vamos descobrir. Olha. O time do nosso adversário. Interessante também. Cara. Cara, se eu perder com esse ataque vai ser, tipo, muito triste, gente. O cara já vai na velocidade assim. E pior que ele é bom, tá? Pior que ele é bom. Caramba, mano. Toquei errado. Bernardo Silva. Boa bola. Ué. NQQ não foi na bola, mano. Ficou olhando, ficou olhando. Ah, o cara tá com o Wander Saar. Eu odeio jogar contra o Wander Saar. Ó o Benzema. Ó o Benzema. Ah, não, cara. O Wander Saar, eu odeio jogar contra o Wander Saar. Benzema vai tentar. Ai, não deu. O cara vacilou aqui, mano. NQQ. Olha aí. Ó, começou. Começou. Benzema. Vamos ver se o Haaland consegue. Tentou, né? White mandou bem agora. Ó o perigo. Boa. Cara, o nosso time não tá rendendo legal. Parece que tá pesado. O cara tá marcando bem também. Boa jogada. O que que foi isso, mano? Eu mandei cruzar. Eu juro que eu mandei cruzar na área, mano. Ó o meu controle tá com efeito. Eu tô maluco também. Benzema. Toma, Wander Saar. Vai lá buscar. Ó. O que que saiu da bola, filho? Boa, de Lourenço. Só tinha um lugar pra bola passar. Ela passou por todo mundo, foi no gullet e ele fez o gol. A gente tá indo pro segundo tempo, tá um a um. A gente teve mais chance de fazer, mas eu esperava mais nosso ataque. Nosso time tá meio paradão. Não sei, velho. Vamos ver se no segundo tempo as coisas melhoram. Ó a bola no ralo. Eu tô falando, mano. Eu odeio jogar contra o Wander Saar. Ele tem uma sorte absurda contra mim. Todo mundo que pega o Wander Saar contra mim, o goleiro faz, tipo assim, milagres. Faz o gol. Tem que fuzilar esse goleiro aí de cima. Tem que ser indefensável pra ele não pegar mesmo. Boa jogada. Ó. Que que foi isso, mano? Nem eu esperava. 3 a 1. Manipou, pô. Ai, adiantou demais. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Boa, Adria Militão. Boa jogada de novo do time. Tem espaço pela lateral. Nossa, que passa agora foi horroroso. Boa jogada. Ele com o... Oh, defesaça. Vai lá. Benzema, faz um de cabecinha. Quase meteu de bike, mano. Cabeçado. Bem, 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 Vander Saar. Hum, que bolão, que bolão, que bolão, que bolão. Ter Stegg. Ai, o juiz deu pênalti, mano. O juiz deu pênalti. Não é possível, mano. Não é possível que ele deu pênalti. Cara, que que foi isso? Pênalti aonde, mano? Pênalti aonde, velho? Inacreditável, hein? Ele já tinha chutado, perdido o gol e o juiz foi lá. Deu pênalti. E esse finalzinho aí vai ser daquele jeito, tá? Pra irritar. Já tô vendo. Ele mal conseguiu chutar no gol do segundo tempo. Ó a zebra, ó a zebra. Caramba, o juiz deu falta pra ele de novo, mano. Nossa, sorte que ele perdeu, mano. Boa jogada. Vai. Adeus. Rala. Decisivo. Ih, perdeu a bola. Ah, mano. Tá vendo essas coisas do FIFA aqui, Rita? Meu jogador tinha chance de correr sozinho pro gol. Ele não correu não sei porquê. Porque eu fiquei apertando o botão do correr. Só porque o goleiro tava ali, encostando dele, tá vendo? Tipo assim, sei lá. O jogo não deixou meu jogador correr ali. Eu ia fazer mais um golzinho, mas tá bom, mano. Ganhamos. Foi um jogo duro. Segundo tempo a gente dominou. Tá, o primeiro tempo foi mais pesado. E não poderia ser diferente. Rala no melhor da partida, com dois gols, uma assistência. Olha aqui, ó. Seis finalizações contra seis, mais posse de bola. Enfim, rapaziada. Hoje vamos terminar por aqui. Timaço, hein? Trio de ataque muito da hora, né? Nkungu, Benzema e Haaland. Tamo junto e até mais.